Mas eu me levanto O Fundo é Possível já está no ar Eliana, agora é com você Boa tarde, boa tarde pra vocês Boa tarde pra vocês que vieram nos assistir Nesse domingo delicioso Começa agora o Fundo é Possível E as crianças vão dar um banho de talento no quadro Debaixo do chuveiro Lembrando que nesse quadro Eu não decido absolutamente nada Você que está em casa também não decide Quem decide aqui sabe quem é? A plateia, está todo mundo com o dispositivo em mãos Se eles apertarem o 1 é porque eles gostaram É sim, apertarem o 2 é não Oi Adriana, tudo bom? Que linda Você viu que fofura? Lindos, né? Maravilhoso E Adriana, você está representando quem hoje? A minha filha A filha? E ela veio fazer o que? Dançar a dança do ventre Dançar a dança do ventre? Que graça Que idade ela tem? 7 anos E ela dança a dança do ventre há quanto tempo? 7 meses Faz pouco tempo Mas você acha que ela já tem jeito pra coisa? Ela garante Ela garante? Dá um show? Dá Você acha que a plateia vai gostar? Amar Jura? Adoro, Adriana Então pode chamar sua filha Vamos lá Vem, Anne Oi? Oi? Oi Tá tudo bem? Tudo Caiu o dentinho? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Você tá uma gata. Obrigada, foi minha mãe que fez. Sua mãe arrasou. Oani, e você tá curtindo fazer a dança do ventre? Tô curtindo muito. Mas peraí, esse sotaque, da onde que é? Da onde que você veio? De Rocha Miranda. Fica no Rio de Janeiro? Fica. Tu é uma carioquinha? Quê? Você é carioquinha? Sou. Ah, muito bem, claro que você é, né? E você tá pronta? Um pouco. Então respira aí. Isso, relaxa. Ai, ai, ai. Eu tô aqui encantadíssima com essa princesa carioca que veio participar debaixo do chuveiro. Tá muito linda. Você tava me contando que você ficou um pouco nervosa quando você me viu aonde mesmo? Encontrou o tubarão branco, poxa. E aí, você achou que foi perigoso? Achei, porque tubarão branco é um perigo. É, foi arriscada aquela matéria que eu fiz mesmo. Realmente, eu fiquei muito nervosa. Mas e agora? Você tá nervosa ou tá tranquila? Tô um pouco tranquila. Tô tranquila. E deixa eu dar uma olhadinha, dá uma risadinha pra mim. Caiu? Caiu. Teve um pouco tempo pra me, pra cair. Aí minha mãe ficou amolecendo, amolecendo. Caiu. Caiu. Fofura, você tá pronta? Tá? Então pode ir lá, pode se posicionar. Daqui a pouquinho você não pode perder. Pedro Manso e o Shaolin. A Adriana tá aqui já fazendo os gestos da dança do ventre. A Adriana veio do Rio de Janeiro e trouxe essa fofura pra gente, que é a Anny. Né, Anny? Boa sorte pra você. Debaixo do chuveiro com a Anny Caroline. Vamos ver. Fala, bebê! Fala, bebê! Fala, bebê! Fala, bebê! E aí Essa é a Ana e a Caroline. A fofura. Ai, meu Deus. Aprovada! Parabéns, a Ana. Parabéns. Aprovadíssima. Dá um abraço na mamãe, que ela tá tão feliz. Oh, meu Deus. O que foi? Eu nunca tive uma oportunidade de vir aqui. E você tá feliz? Tá? Então dá um abraço. Feliz não. Eu tô... Eu tô... Incrivelmente feliz. Então me dá um abraço. Princesa. Adriana, parabéns pela filha. E vamos aguardar, hein? Se você for uma das mais votadas, você volta. Deus vai me ajudar. Vai te ajudar, com certeza. Tchau. Tchau. Até já. Tchau. Tchau.